Isso porque ele bate muito bem na bola, é importante para os passes e também para os gols. E a escalação do São Paulo você confere agora. Como o Leverkup escala o time do tricolor para tentar chegar à semifinal. Rogério no gol número 1, Raí 10, Marcelinho número 11. Na frente, vamos ver como o Palmeiras do Filipão e o São Paulo de Leverkup se comportam no jogo de hoje. A bola está rolando, está em jogo e o Palmeiras vai para o ataque. Vem a cobrança do escanteio. Saiu bem o goleiro do São Paulo, no rebote, Rogério! Uma grande defesa de Rogério, a bola saiu na sequência. Foi para fora, escanteio. Já aparece o Rogério. Acabou errando o Salvo Espírito, estavam certos os jogadores do São Paulo que reclamavam. Agora o São Paulo fica aberto na defesa, parte o Basílio, a posição era boa, chutou e chutou em cima do Edmilson. O Thiago chegou, fechou o caminho, ele optou por não cruzar, prende a bola. Percebe a ajuda do Pimentel. Boa bola rolada para o Raí, ajeitou. Para o Hiroshi, um pouco mais atrás. Marcelinho, Wagner, bateu de pé esquerdo! O Wagner, do São Paulo! Uma jogada bem tramada, bem armada. O time do São Paulo tocou bem. Foi trabalhando, criando os espaços. O Palmeiras também não fica quieto, agora ainda tomou o gol. Fica um clima quente no jogo. 1 a 0 para a equipe do São Paulo e o Palmeiras tenta responder com pena. Olha para a esquerda. Quem chega é Galeano. Vai arriscar, bateu e o Rogério Spalma! Ficou bem o primeiro. Tocou para o Wagner. Chegou, ajeitou. Para o Hiroshi, pode bater para o gol. Agora escapou um pouco e aí melhorou a vida do Marcos. E aí do Thiago errou o passe, complicou ainda mais a vida. Alexandre tomou. Vem embora o São Paulo. O Thiago vai por baixinhos e despega a pausa. Quando o Marcelinho... Ah, está valendo o jogo. Mas não houve nada. Pelo menos outra vez na interpretação do Spino. O Raí ficou pedindo um pênalti. Foi puxado, Raí. Na minha opinião, não houve também nenhuma irregularidade. E no caso... Olha lá, ele foi puxado. Tem razão. Marcelinho. Limpou bem o lance. Vem o Marcelinho. Toca a bola na esquerda. Sandro Hiroshi. Chega com perigo o São Paulo. Vai o Sandro para cima da marcação. Limpou. Caiu. Outra vez deu a impressão de um puxão. Era o Argel que estava no lance com o Sandro Hiroshi. O salve-espínola mais uma vez. Manda seguir. Está aí o lance, Raí. Vamos ver. O Sandro Hiroshi entra na área. Dribla para a esquerda. E olha, é puxado com o braço esquerdo. Olha o Palmeiras chegando. Saiu o goleiro. O Rogério perdeu o controle da bola. Ele é puxado. Aqui, olha. Olha a manga da camisa. Fica esticadinho. Mais um pênalti. Que tecnicamente deixam a desejar. Então, falta um pouco de atividade do Palmeiras. Mas que já é normal. Já é um defeito que vem desde o início. A defesa do São Paulo está ameaçando sair. Agora sim a cobrança. Bateu o Rogério. O Rogério do Palmeiras. O Rogério do Palmeiras. Bom, agora o Raí está reclamando porque ficou outro jogador do São Paulo no chão. Pelo jeito, jogada fora do lance de bola. É pressão para cima do Salvio Spino. Está difícil para ele, hein, Wright? É, o negócio é assim, olha. Nesse momento aqui, olha. Ele vai, pega, larga a bola. E olha, mete a cotovelada. Derruba. Quer dizer, uma agressão gratuita. Se o Salvio Spino, que está perdido no jogo, está aceitando tudo, reclamações, não tomar uma atitude. Porque para ele parar e chamar o jogador, ele vai ter que expulsar. E é só o jogador do Palmeiras, no caso. Olha lá. Ele pega a bola, largou, deixou cair. E olha, mete a cotovelada. A troca de quê? Olha lá, expulsou. Perfeito. Expulsão correta, justa. Viu, tem que tomar atitude. Está expulso de campo índio. Expulso de campo índio. Agora o time do Palmeiras é que faz a pressão. Essa pressão do time do Palmeiras, deve ser para tentar convencer lá que os dois deveriam ter sido expulsos. Aí o cruzamento para a área, a defesa de Marcos e a bola vai no travessão. A condução do Elber, atacante do Brasil. Vem o São Paulo. O Edu arrisca de longe. E a bola passa a esquerda do Marcos. O grito agora, o Tunevir, que o Salve Espínola não precisa compensar. Salve Espínola está errando. Não deu dois três, mas além de tudo ele pegou um jogo. Cartão amarelo agora para o Raí. Ele pegou um jogo que os dois times estão falando. Os dois técnicos falam. Aurelha dele deve estar pegando pouco. Pois é, mas aí ele tem que se impor. Ameaçou na primeira, não bateu. A essa altura está tudo igual com 10 a 10 em campo. E o impedimento já está marcado. O impedimento já está marcado. Na hora que a bola do Júnior partiu, o Bandeira já estava marcando. O Marcelino de Brito já estava marcando o impedimento do ataque do Palmeiras. Veja aí o lance. E vai todo mundo querendo registrar a saída do Luiz Felipe. Luiz, você está dizendo que espera o árbitro aí? Você está sinalizando que espera o árbitro depois, Luiz? Deve ter sido porque os meus olhos não são verdes ou azuis que nem o do Raí. Porque eles estavam olhando para o Raí com uma paixão fantástica. Jogada do Wagner, ele é habilidoso. Eles vão chegar junto no Wagner, porque eles acham que ele foi aquele que provocou a expulsão do índio. Vem o São Paulo com o Fábio Aurélio. Fábio Aurélio bateu para o gol, o desvio e a bola bate na rede pelo lado de fora. Que não justifica a agressão. Se é que ela acontecerá. Tomara que não. Vem o São Paulo. Olha que lindo o lance! Gol de Raí, do São Paulo! Uma jogada extremamente habilidosa do Sandro Irochi. Foi fazendo fila. E o Raí ficou nele o gol e aproveitou para tocar com estilo. Para fazer vibrar o torcedor do São Paulo. Aí, caniza 10! Com 5 minutos, o São Paulo faz 2 a 1. O São Paulo tira qualquer possibilidade. Sai na marcação dele o Rogério Pinheiro. O Basílio consegue o cruzamento. A bola passou pelo Luiz Cláudio. Chega no Júnior. Cruzamento para a área. Luiz Cláudio dominou. Bateu. Foi travado pelo Rogério. Almeiras aperta. Vem para cima. Toma a bola dentro da área do São Paulo com o Pema. Rolou para o Basílio. Botou na frente. Basílio bateu. Para fora! São Paulo que rouba essa bola no campo de defesa e parte do contra-ataque. Com o passe do Marcelinho. Posição normal de Zubaneira. Entra Sandrinoschi. Trouxe para o pé esquerdo. Bateu e errou completamente. Paulista até agora na Copa do Brasil. E o Palmeiras tenta com o Júnior no lance individual. O Basílio brigou. Júnior caiu. É pênalti! Salve o Espírito. La marca pênalti para o Palmeiras. Rogério na batida. Rogério no gol. Pé direito na bola. Com o Rogério do Palmeiras. E as alterações. A entrada do Evair, número 18, no lugar do Edu, número 9. E a entrada do Fabiano, número 15, no lugar do Wagner, número 7. O Wagner que jogou muito bem. O lançamento do Pimentel. Olha de onde sai o Marcos para bancar o zagueiro. Ali tinham dois. Ele prendeu. Protegeu. É grande. É forte. Consegue girar para cima do Thiago. Vem para o lance. Enrolou. Um açúcar ali para o Pimentel. Vai para o fundo. Faz o cruzamento. Gol! Gol! Sandro Irochi do São Paulo. Uma jogada linda do Pimentel para cima do Galeano. Ele deixou o Galeano torto. Trouxe para o lado direito. Depois jogou para o fundo. Trouxe com o pé direito aqui para dentro. E depois, imediatamente na sequência, jogou para o fundo. E os dois campeões enfrentando os dois vices. São Paulo e Atlético. Cruzeiro e Santos. Evair dominou. O bandeira está marcando o impedimento. O jogo fica parado. O Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Falta marcada contra o goleiro Rogério. Aí o Raio cheio de sorrisos indo embora. A torcida. Vou te falar uma coisa. O time do São Paulo está em uma fase excelente. Crescimento, inclusive, vezes contra três do time do Palmeiras. Olha o São Paulo chegando. Acabou caindo. E pareceu ter caído sozinho numa primeira imagem o jogador do São Paulo. Mas o juiz viu a falta do Galeano. E o César Sampaio aproveita para dar uma bronca. Você não está tirando o cartão para dar no Galeano. Ele vai expulsar. Está expulso de campo o Galeano. Ele já tinha o amarelo. O juiz considerou a falta para cartão amarelo. E expulsou o Galeano. O Galeano fez seis faltas no jogo. E essa está expulso. Nesse momento. Olha lá. O Carlos Miguel está por ali. O Marcelinho também. E o Rogério. Deu a bola para o Marcelinho. O Limpo invadiu. Bateu. Marcos. No rebote. E a bola vai para fora. E aí veio um objeto voador não identificado para o Bandeira. E o Palmeiras tenta usir o Alberto. Bateu. A bola foi para fora. 46 e meio. A pita. Salve o Espínola. Fim de jogo. São Paulo 3. Palmeiras 2. São Paulo na semifinal. Da Copa do Brasil. César Augusto. Mauro Taliatev. E os repórteres da Globo. Conversar com o Rogério. Sério Rogério. Chegou pela primeira vez. São Paulo chegando. Tchau. Tchau.